Boa tarde! Estamos aqui na linda Black River, com toda a força, com toda a satisfação de poder falar com você. Você que está almoçando, você que acabou de almoçar, agora é hora de você ter informação, participação e ação. E legal é que hoje, esse programa hoje está uma cachorrada, mas é a cachorrada no bom sentido. Vamos falar dos nossos pets, nossos bichinhos, né? Eu podia falar que está um gatão, né? Mas não é por causa de mim não, é por causa da moçada aqui, viu gente? Pelo amor de Deus, estou longe disso. E para começar, nossa produção fez uma matéria linda, 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 com a Giovana, que é uma das várias e várias cuidadoras que nós temos em Rio Preto e hoje nós temos visitas especiais, né? Nós temos a Juliana, que é a diretora da Coordenadoria de Bem-Estar Animal e temos também a vereadora Cláudia de Juli, que é uma expoente aí, uma baluarte na missão de cuidar dos nossos pequenos pets. Então vamos começar com a matéria com a Giovana? Roda aí! Esse é o Milk. Há uma semana ele mora na casa da Giovana, uma protetora que sempre sonhou em construir um abrigo para animais de rua. Desde pequena, né? Minha mãe fala que eu já era, assim, apaixonada por animais. Se algum morresse, eu ficava uma semana sem comer e tudo mais. Antigamente era menos, bem menos. Então meus pais, como gostavam muito, então eu tinha muito em casa. Aí depois foi passando o tempo, eu pegava um daqui, pegava outro dali e assim foi indo. E aí eu fiz isso que eu tanto sonhava, que esse era meu sonho. Só que eu não imaginei que era um sonho tão sofrido. Para manter o abrigo, Giovana conta com a ajuda de doações, mas as contas não fecham. E o pedido de socorro que ela e outras protetoras fazem ao poder público também não chega. Nós somos totalmente abandonadas. Nós não temos ajuda de veterinário. Nós temos, se a gente receber um pedido que tem um cachorro atropelado, a gente tem que pagar do nosso bolso um taxidog, ou então ficar pedindo para alguém isso ocorrer. Só que vai criando dívidas. É dívida em veterinário, é ração, que não é todos os dias. Eu cheguei num ponto que eu estou com 207. Eles estão comendo quase 100 quilos de ração por dia. A ração já acabou e o prato do dia vai ser fubá. São dias difíceis, mas que não impedem Giovana de sonhar. O meu sonho, eu não quero ficar sem eles. Eu doo eles. Inclusive, essa semana passada mesmo, eu doei uma cachorrinha. A mulher mandou devolver de Uber. Sabe? Então, as pessoas pensam que a gente não quer doar. Mas é porque ninguém quer. Eles são crianças. Eles são vidas que precisam de cuidados. Não é chegar aqui e jogar. Eles são vidas. Então, eu sempre falo, um bom governante, ele governa para todos os seres vivos de uma cidade. Ele não governa só para o ser humano, mas todo ser que tem vida, que tem fome, que tem sede, que tem frio, que tem medo, que sofre humilhação, que sofre descaso. Porque cada um aqui tem sua história. Você vê esses cachorros aqui, eu conto a história de cada um, eu sei o nome de cada um. Por quê? Porque cada um teve uma história de sofrimento. Bom, eu quero dar uma bola azul para a Dona Giovana. Faz favor. Que esse beijo seja para a senhora, viu, Dona Giovana? Parabéns. Estou sabendo até que a senhora sabe o nome de um por um. Então, parabéns. Deus te abençoe. Cuidar das criaturas de Deus é investir em bem-estar para todos. E seu lugarzinho no céu, você vai adquirindo devagarzinho lá. Esse é o melhor investimento que existe, né? Bom, eu adoro bichos de estimação. Eu, quando era criança, eu tinha gato, coelho, cachorro, periquito, tudo o que vocês pensarem, viu? E hoje, quem veio aqui nos visitar, quem vai estar aqui conosco, é a Juliana, que ela está respondendo pela diretoria interinamente. Diretoria de Bem-Estar Animal, ela está respondendo interinamente. E eu vou pedir para ela se posicionar. Faz favor, vem aqui com a gente. Como é que você está? Tudo bom. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, não podemos esquecer também, né? Fazer um apelo usando até a sua imagem aqui, que é do bem-estar dos nossos pets. Ajuda lá para a Dona Giovana, viu, gente? Ela precisa de ajuda. Olha o celular dela lá. Olha lá, é o 992-35-1150. Eu dei a bola azul, só que a bola azul não enche a barriguinha dos nossos bichinhos, viu? Vamos arrumar a ração. Todo mundo ali, o WhatsApp da Dona Giovana, para a gente poder colaborar com esse trabalho dela. Está lá na tela o WhatsApp. Minha querida, conta para nós, na verdade, eu como eu não sou expert, eu sei cuidar de bichinho. Mas eu não sei como é que estão as dúvidas, né? Então, nós separamos alguns telespectadores nossos, que vão fazer algumas perguntas. Então, você que é especialista no assunto, é quem vai responder. Ela vai falar com qual câmera, na 1 ou na 2? Na 1? Na 1? Você vai falar na 1 ali. Então, vai lá. Roda o VT lá. Vamos ver aqui o que é a primeira pergunta. Sobre as câmeras da represa, que era para ser instalada em janeiro, se caiu no esquecimento ou se a gente pode contar ainda com essas câmeras, se tem uma previsão para a instalação delas, é isso? Ela, você sabe dessa situação das câmeras? Sei sim, já. Conta para a gente. É o seguinte, vamos primeiro esclarecer que a responsabilidade pela aquisição e pela instalação das câmeras na represa é da Secretaria de Meio Ambiente. Só que a gente se conversa, a gente sempre questiona se isso está andando, como é que está o andamento disso. E esta semana saiu a empresa que ganhou a licitação para instalar as câmeras. Então, eles estão preparando a estrutura, a infraestrutura para a instalação dessas câmeras. Nos próximos dias, deve ocorrer a homologação desse processo e o início da instalação efetiva das câmeras de monitoramento na represa. Perfeito, ou seja, por isso que é importante ter um departamento desse, porque você cria essa interlocução, né? Claro, com certeza. Ou seja, a responsabilidade, o trabalho de vocês é justamente ficar de ouro, levar as demandas e buscar solução, né? Tem mais uma aí? Tem mais pergunta? Pode colocar mais. Se o Conselho Regional de Medicina Veterinária não aprovar o castramóvel, o que pode ser feito para aumentar as castrações do CCZ, vendo que as castrações que eles oferecem não são suficientes para tantos animais abandonados que estão na rua e a fila de espera é muito grande, né? Tem pessoas que reclamam que demora até um ano para ser chamado. O que pode ser feito para melhorar, para aumentar essas castrações? Então, o que você me conta, Juliana, dessa demora, esse tempo que está levando aí? É o seguinte, o castramóvel foi conseguido com a ajuda da vereadora Cláudia de Juli, até depois, se ela quiser falar... Foi uma emenda de um deputado, né? Foi um deputado... Era pratecido por emenda, mas acabou vindo com verba do Ministério. Do Ministério, tá. O CRMV impôs algumas restrições e pediu algumas adequações. O Conselho Regional de Medicina Veterinária. E pediu algumas adequações que estão sendo feitas, só não está parado o castramóvel, ele não está lá criando bicho, não é isso. Nós estamos adequando, já foram feitas todas as compras dos equipamentos que eles exigiram e agora a gente vai ter que fazer pequenas adequações internas na estrutura do castramóvel para ele começar a funcionar. E o castramóvel vai ser utilizado para castrações do centro de zoonoses. Vamos estabelecer uma diferença aqui. O zoonoses faz castração para controlar as zoonoses. Perfeito. E o bem-estar tem que fazer as castrações para reduzir a população. Então, hoje, nós estamos com quase 7 mil castrações por ano. Sendo que na gestão anterior, a gente tinha apenas 4 mil castrações feitas por ano. Hoje, as castrações ainda são realizadas todas no centro de zoonoses, mas a diretoria do bem-estar está sendo estruturada para absorver boa parte dessas castrações. E nós vamos modificar a metodologia, nós vamos atender com mais ênfase a população que necessita dessas castrações de graça e reduzir a população em bairros de periferia, bairros que têm muito abandono. Ou castramóvel funcionando, tem como chegar no bairro, né? Também. Porque as pessoas têm essa dificuldade também de levar o bichinho, né? Com certeza. E quando você sabe que tal dia, tal horário, o equipamento estará lá, fica tudo mais fácil, né? Com certeza. Facilita, né? Mas fica aqui um pouquinho, não sai daqui não, porque eu quero dar umas marteladas aqui. Vira aqui pra mim. É o seguinte, eu quero entender esse conselho. É igual a história do Luciano da cadeira de roda, né? O menino estava perdendo a cadeira de roda, que era de burocracia. Agora nós estamos com o equipamento parado por causa de um monte de exigência. Ô gente, vamos acelerar isso aí. Pelo amor de Deus, o poder público faz sua parte, mas os órgãos fiscalizatórios também têm que colaborar, têm que acelerar, não é verdade? Claro, com certeza. A gente trabalha de um lado, um puxa pra cá, outro puxa pra lá. Haja burocracia nesse nosso país, viu? Bom, mas nós tivemos uma demanda muito grande, né? Que estava reprimida, né? Isso é importante também destacar, né? É, só um comentário. A pessoa que fez a pergunta comentou que hoje nós temos castrações insuficientes. Nós fomos visitar a diretoria de bem-estar de outros municípios pra ver a situação, pra ver o que a gente poderia melhorar no nosso município. E um exemplo foi São Carlos. Eles têm a metade da nossa população e eles realizam 2 mil castrações por ano. Campinas, que tem o triplo da nossa população, realiza quase 10. Nós estamos com quase 7 hoje. Então nós não temos um número baixo de castrações oferecidas. Nós somente precisamos começar a direcionar melhor essas castrações. Porque tem uma demanda reprimida, né? Exato, que é o que o bem-estar animal vai fazer. E esse vosso departamento não existia antes, foi criado agora, né? Não existia, foi criado na gestão do Edinho. Foi nessa gestão do prefeito Edinho, né? Então isso é importante dizer que o trabalho começou agora, né gente? Sim, começou agora. Então o pessoal tem que ter calma na hora de cobrar, porque está caminhando. Nós vimos de um atraso, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou a diretora oficial, você está interinamente, mas está de parabéns também por esse trabalho. E o povo reconhece esse trabalho, tá bom? Muito obrigado. Depois vamos continuar com a Cláudia. E um beijo para a dona Cuca, dona Vanderlice aí. Covardia, minha prima, viu? Para quem não sabe, viu? Que mandou o WhatsApp aí. Já entreguei a produção aqui. Vamos agora falar. Vamos falar. Se vocês sabem que anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Então eu quero falar agora de tranquilidade e segurança para você e para a sua família. Isso você encontra na Tonelli. Seu carrinho lá é bem cuidado. Olha só as ofertas. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Aro 14 a partir de R$ 179,90. E o aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneus novos com 5 anos de garantia. E o paro de amortecedor a partir de R$ 49,90. A partir, viu gente? E o kit revisão que engloba corredentada, tensor, mais troca de óleo a partir de R$ 299,90. Tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão. E a Tonelli fica ali na Avenida Nossa Senhora da Paz, em Rio Preto, no número 2341, logo no início. Ligue grátis, agende o seu horário se você quiser. É o 0800-500-3000. Grande abraço para o Fábio, viu? Bom, vamos agora para o nosso intervalo, que nós vamos voltar com a vereadora Causa de Juli, Cláudia de Juli, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito interessante aqui em nossa cidade, levantado essa bandeira e lutado pelos nossos pets. Até daqui a pouco. 1h49, um abraço para Tanabi, Bálsamo, Dr. Jairo, fazendo um grande trabalho lá em Bálsamo, viu? Bom, eu quero falar agora com vocês. Você que está com um probleminha, problema no nome, não está conseguindo dormir, presta atenção nessa dica. Olha só. Está pensando naquela dívida? Está negativado? Está com o nome no SPC, no Serasa? O banco te colocou no cartório? Está com um problema na hipoteca do seu veículo, do seu carro? Ou alienação da casa? Não interessa. É hipoteca? Está com um morrendo e medo de perder? Fica tranquilo, tá? Você pode ter calma agora. Nós temos uma empresa especializada em renegociar suas dívidas. Tudo tem solução. Principalmente se você procurar líder. Olha o nome, o nome é fácil. Líder recuperadora de crédito. Coloca ela junto com você, ela vai fazer a negociação. Eles limpam seu nome já na primeira parcela do acordo. Eles têm know-how, eles têm expertise, experiência e argumentos para negociar para você. Liga agora mesmo, o número é 0800-606-572. Está aí embaixo no GC, tá? Ligue para o pessoal da Líder que eles vão te ajudar a resolver o seu problema. Claro que eles não vão pagar a conta para você, mas você vai conseguir a melhor negociação. E quem está dizendo isso para vocês sou eu, que conheço, entendo o direito do consumidor e sei os seus direitos. Então, contrate alguém que tem experiência e expertise, tá bom? Líder recuperadora de créditos, tá? 0800-605072. Vale a pena, viu? Não é gasto não. Isso é investimento. Bom, e nós que gostamos dos nossos pets, dos nossos bichinhos, tivemos uma grande vitória recentemente, né? Que agora está um pouco ameaçada. A vereadora Cláudia de Júlia aprovou na Câmara Municipal de Rio Preto um projeto de lei, nos modelos de São Paulo, onde fogos de artifício, aquela barulheira que deixava o pessoal louco, a cachorrada, os gatos, todo mundo ficava maluco e os donos mais preocupados ainda. Quando você fala de bem-estar animal, você tem que pensar que os nossos animais são uma extensão da família. Então, se você cuidar bem dos animais, está cuidando bem das famílias em si também. Essa é a visão que nós temos que ter, né? E essa lei foi aprovada aqui, só que agora essa lei está sofrendo. O STF suspendeu essa lei na cidade de São Paulo, tá? Essa ação foi proposta pela Associação Brasileira de Pirotecnia, né? Que argumentou que não competia o município legislar sobre matéria, sendo de competência federal. Bom, mas vamos lá. Cláudia, faz favor. Minha querida vereadora, como é que você está? Tudo bem? Bom, eu queria saber a primeira coisa. Você está esperançosa com essa questão dessa lei, dessa decisão do STF? O que você está pensando sobre isso? Olha, a gente conta com a boa vontade e com o discernimento das pessoas. Porque, como você disse, não são só os animais. Nós estamos falando de crianças com autismo, com pacientes com autismo. Os idosos, os recém-nascidos, todos sofrem com o barulho. Então, é um absurdo pensar em acabar com uma lei dessa. Até porque, né, Cláudia? Você não está proibindo os fogos, você está proibindo o barulho. Continua os outros fogos, não é verdade? Sim, é só os fogos destampidos. Aquele que tem os estouros, né? Aquele colorido, aquele outro, não. Normal. Mesmo que faz um pouco de barulho, mas não é tanto, né? Perfeito, perfeito. Mas, ó, quero te cumprimentar também pelo seu trabalho. Sou testemunha do seu trabalho, da sua luta. E agora o pessoal de casa quer falar com você. Solta o WhatsApp aí, gente. É de conhecimento público que hoje, São José do Rio Preto, sofre um surto muito grande de esporotricose. Para quem não conhece esporotricose, ela é uma zoonose que acomete tanto os animais quanto os seres humanos. Sua propagação é muito rápida. Eu gostaria de saber, então, se a prefeitura já tem algum plano de contingência que visa erradicar essa zoonose aqui de São José do Rio Preto. Gostaria de saber também quais são os projetos futuros para a causa animal e se já existe algum projeto no sentido da revitalização do zoológico municipal e da construção do centro de triagem e acolhimento. Bom, é a Larissa Dias, ela é estudante, ela é da Vila Leomas. Você que está aqui no Legislativo, mas que tem essa interlocução e defende a causa. O que você pode dizer para ela sobre isso? Quanto à esporotricose, a gente sabe que o Rio Preto realmente está em surto e principalmente nos gatos que vivem em colônias. Por isso que, com o intermédio nosso lá no Executivo, agora conseguimos colocar na cabeça das pessoas do Executivo que é muito importante, que é saúde pública. Então, nós já temos um grande avanço, nós vamos conseguir muitas castrações até pelo bem-estar animal e castrando esses animais das colônias, a gente vai diminuir muito a esporotricose. Então, passa pela questão da castração também. Sim, sempre, a castração sempre em primeiro lugar. Tá. Agora, Rosíris, lá do Residencial Caetano, roda para a gente. Há meses atrás, muitos meses mesmo, a gente recorreu à diretoria do bem-estar animal para que fossem colocadas lombadas ou tartarugas na nova avenida da represa municipal Lago 2. Ali, alunos já foram atropelados, pais de alunos também, porque tem duas escolas de primeiro e segundo grão. Por semana, três animais são atropelados ali e morrem. Isso por semana. A diretoria do bem-estar animal disse que ia resolver o problema, que é justificado ainda estar em estudos. Quando esses estudos vão acabar para os atropelamentos acabarem também? É, vamos entender uma coisa importante, né, gente? Nós temos uma demanda reprimida e hoje, qualquer questão que trate do bem-estar animal, existe uma diretoria do Poder Executivo. Então, veja bem, o pessoal às vezes é injusto, algumas pessoas reclamam que, olha, não fez isso, não fez aquilo. Mas temos que pensar que há dois anos atrás não tínhamos nada. Hoje temos uma diretoria, temos uma vereadora que foi eleita e tem feito um trabalho importantíssimo. Eu sou testemunha disso, não sei se todos sabem, mas eu também sou vereador aqui em São Jardim Preto. Então, eu sou testemunha do trabalho da vereadora Cláudia. Vereadora, o que você tem para contar para nós? Porque eu estou horrorizado com esse número. Três atropelamentos por semana. Então, quanto a essas lombadas ou redutor de velocidade, não só eu, como também outros vereadores, nós já mandamos 12 ou 13 indicações desde 2017, que, na verdade, é a Secretaria de Trânsito que é responsável por isso. Sim, sim, sim. E sempre estão falando que estão estudando. Na sessão passada, nós fizemos até um vídeo na sessão da Câmara, cobrando o nosso secretário, porque a gente pede o bem-estar animal também, só que quem resolve é o secretário de Trânsito. Então, fica aí um apelo para o nosso secretário. É bom aproveitar. Por favor, não são só os animais, mas sim as crianças das escolas, do SESI. Também, também, também. Preocupação dupla, né, Cláudia? E agora a tua chará, né, a Cláudia Pitinga, de Serqueira, ela é empresária, roda o videozinho dela também. Obrigado pela participação de todos vocês, viu? E eu gostaria de saber, a respeito dos carroceiros, o que vai ser feito efetivamente para acabar com os maus tratos aos animais que puxam essas carroças. Nós vimos os emplacamentos, nós vimos a legalização dos maus tratos através desse emplacamento, mas nós não vimos a coibição dos maus tratos contra os animais. E eu gostaria de saber da vereadora Cláudia de Júli o que vai ser feito, de fato, para acabar com isso, né? Em diversas cidades do nosso país já sabemos que não são utilizados mais os cavalos, e sim motos, bicicletas, e eu queria saber qual é um programa, um programa bacana que ela vai fazer para a gente utilizar essa parte mecânica ao invés de utilizarmos os animais em situação de muito maus tratos ainda. É, mas aí, né, vamos entender uma coisa, é uma questão também de social. Eu conheço vários carroceiros, todos que eu conheço, fiz uma matéria na sexta-feira passada lá no Santo Antônio, cuidam muito bem dos seus animais. Então eu acho que nós temos que também separar o júlio do trigo, não podemos generalizar. Ela tem toda a razão, a Cláudia, com essa preocupação, e eu acho que estando emplacada é meio caminho andado, né? Mas o que você tem para contar para nós? Então, quando ela fala que foi legalizado, não, não foi legalizado. Tem uma lei já muito antiga na cidade, aonde os carroceiros têm que ser cadastrados e emplacados as carroças. Porque se fizer um maltrato, você tem como identificar. Eu vi a plaquinha nas carroças lá. É que o ano passado, nós fizemos isso daí, elas falaram assim, a vereadora está legalizando. Não, a gente estava cumprindo a lei. Identificando. Identificando, nós estamos cumprindo a lei. Perfeitamente, isso é importante, ter essa visão. Nós fizemos também, pela Comissão do Bem-Estar Animal da Câmara, nós fizemos uma SEV, uma Comissão Especial de Vereadores, sobre o carroceiro. Nós fomos no Rio Grande do Sul e nós fomos estudar como que eles fizeram para acabar com a tração animal. Lá, os carroceiros não carregam entulho de construção como aqui. Lá, eles carregam realmente o material reciclado, que é muito mais leve. E com isso, resolveu-se até com carrinhos, com bicicletas. Só que aqui não é assim. Então, assim, nós estamos com o projeto de lei pronto para ser protocolado na Câmara, que é para acabar com a tração animal. Mas, assim, tem os seus... Vai ter algum tempo, vai ter alguma... Porque tem essa questão social. Sim, por quê? No nosso estudo, nós pedimos, né? Nós apresentamos para o governo que tinha que ter cursos para esses carroceiros. Alternativas para eles. Alternativas. Podemos só cuidar de um lado. Isso. E agora eu estou esperando uma resposta do governo sobre isso. Está estourado, minha amiga. Obrigado, ó. Parabéns pelo seu trabalho. Sou testemunha, ninguém joga pedra naqueles que não prosperam. Fica tranquilo, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Gente, e agora eu quero falar de saúde nossa, saúde bucal. Vamos falar de investimento em você. Eu quero falar da Clínica de Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. E é uma clínica com vários profissionais para você não ficar esperando nem um minuto. Você já chega e já é atendido? Sem falar que é um pessoal altamente capacitado. E eu falo, gente, que cuidar dos dentes é investimento para a vida, é investimento em você. Vai lá, Clínica de Dentista para Todos. Você fica no centro do Rio Preto, na Berlardinho de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária e o telefone é o 17-3231-1077. Clínica de Dentista para Todos. E amanhã nós vamos falar da Creche Amor, atenção todo mundo e dia do trabalho, tá bom? A paz de Deus. Muito obrigado. Obrigado.